Oi! Nesse vídeo vamos praticar, vamos criar um raporte com o nosso olhar no nicho de mercado de sleepwear. Mas não será só isso não, vamos trabalhar os mesmos elementos e deixar essa estampa com duas propostas diferentes. Eu sou França Galharini, designer de estampas e artista, estou aqui para lhe mostrar os segredos da estamparia e os caminhos da arte. Para você criar sem medo, com segurança de processos e se divertir muito fazendo o que ama. E se esse papo te interessa, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque a gente tem muito para conversar. Nesse vídeo vamos praticar, vamos trabalhar os elementos que eu criei em um vídeo anterior. Agora está na hora desses elementos criarem vida e virarem uma estampa. Mas eu fiquei com uma dúvida cruel para definir qual seria a mensagem, a identidade que eu queria trabalhar. E como eu tenho sério problema em ter que escolher, decidi ficar com tudo. Vamos trabalhar os mesmos elementos, mas vamos criar duas propostas diferentes. Vamos divertir? Então vamos lá transformar nossos elementos em uma estampa muito fofa. Como falei, eu vou trabalhar duas identidades com os mesmos elementos, mas o processo inicial é o mesmo. Então, primeiro, limpar, tirar do fundo todo aquele rolê que a gente já dá tradicionalmente. E, deixa eu ver aqui mais, eu já estou aqui então com meus elementos escaneados. Eu escaneei em 300 dpi, estou num arquivo de 300 dpi também. Vou montar uma estampa para digital, então não estou preocupada com o tamanho do meu raporte. E por enquanto é isso, vamos lá. Vou fazer essa primeira etapa aqui do tratamento dos elementos, tá? Vou tirar do objeto inteligente, já quebrei meu background, como estou acostumada a fazer. Por enquanto, eu não vou mexer no tamanho desses elementos. Porque, como eu falei, eu vou trabalhar eles de maneiras diferentes. Então, eu vou limpar e tratar, mas manter eles no tamanho original que eu desenhei, né? Ali na minha A4, né? Isso aqui era uma A4. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixar cada um numa camada pra ficar mais fácil, mais dinâmico na hora de eu montar esse raporte. Então, tendendo a pedidos, como que eu faço esse processo? Você vai duplicar essa camada, né, na quantidade de elementos que você tiver. Então, eu tô aqui com cinco elementos, eu preciso de cinco camadinhas dessa, né, um jeitinho simples da gente fazer. Três, quatro, cinco. Cada uma vai ter que ficar um. Um jeito fácil, pelo menos pra mim é muito orgânico de fazer, eu seleciono com o laço o elemento que eu quero manter nessa camada. Tá aqui, selecionei o que eu quero. E inverto essa seleção, pra deletar o que tá fora dessa seleção. Então, shift, comando e ir, invertir. Eu vou desligar aqui, né, tirar a visualização só pra entender. Então, quando eu deleto, ficou só o que eu quero, comando e ir. Mesmo processo, na próxima. Seleciono o que eu quero, shift, comando e ir, inverto minha seleção, deleto o que eu não quero. E assim, sucessivamente, em todas as camadas, deixando só o que eu quero em cada uma delas. Com isso, ó, cada uma tá com um objeto, ok? Eu vou concluir meu processo aqui. Então, pronto. Agora, eu tenho aqui, só que eu preciso deixar isso aqui um pouquinho ainda mais organizado, né? Vou dar nome... É... A cada uma dessas camadas, que isso faz com que o meu trabalho fique mais organizado. Opa! A minha primeira proposta É fazer uma estampa mais delicada. Sabe aquela estampa que você, de longe, você enxerga só uns pontinhos, tipo um poá. Mas quando você olha de pertinho, você vê que cada um daqueles pontinhos é um elemento delicado, fofo, e você se encanta pela delicadeza dessa estampa, a primeira mensagem que eu quero passar é ser algo mais romântico, mais delicado, onde esses elementos serão pequenininhos. Deixa eu pegar uma régua. Então, vai passar, sabe? Essa sensação, meu, que gracinha isso. Quando a pessoa pega e fala, meu, que coisa mais fofa, olha esses poazinhos, não são poazinhos, né? São, enfim, as bolachinhas, a xicrinha. Então, eu quero bem pequenininho. Isso pode ser um e meio, pode ser dois centímetros, né? Eu vou deixar o maior elemento com dois. Claro que isso ainda poderia ser menor ainda, né? Mas eu vou manter o maior em dois. Já vai dar uma sensação bem fofa. Pequenininho. Para as bolachinhas, seria um pouquinho menor, né? Então, eu vou trabalhar o maior elemento com dois. Já transformei em objeto inteligente, justamente, né? Dupliquei aqui, transformei em objeto inteligente, justamente porque eu vou reduzir. Então, eu vou preservar a qualidade dos elementos, mesmo reduzindo e girando, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou, então, deixar meus elementos do tamanho que eu quero. Já estão em objetos inteligentes, para não distorcer a minha imagem, né? Segurar o máximo possível. Comando T, vou aqui no tamanho, né? No caso, o meu já está em centímetros. Se o seu estiver em porcentagem, é só você digitar o CM no final. Como ele é mais largo do que alto, eu vou mexer na largura. Eu quero que ele tenha dois centímetros de largura. Ó, vai ficar minúsculo. Comando T, esse aqui é mais alto. Então, eu vou deixar com dois centímetros aqui. Dois centímetros. Vou deixar na altura aqui, também, para ficar maior. Ok. Dois centímetros, senão vai ficar muito pequenininho. Esse aqui, eu vou deixar, opa, como é de ter um pouquinho menor, pensando, né? Numa proporção. E as bolachinhas. Que fofura. Que fofura. Nem preciso, por enquanto, de uma área tão grande, né? Eu vou diminuir aqui um pouquinho meu canvas. E agora, eu vou criar aqui o meu raporte. Não vai precisar ser um raporte grande, já que os meus elementos são bem pequenininhos. Olha isso. Eu tô aqui já amando. Já é desejo antes de terminar, porque... Vai ficar muito fofinho. Eu gosto de, ó, dar um comando de P, né? Pra imprimir, só que eu não vou imprimir. Eu tô só olhando como que esses elementos se comportam dentro de uma a quatro, né? Aqui no caso, você pode imprimir, se você quiser ver como que vai ficando, pra, sabe? Ter aquela sensação de te pegar, assim, na mão mesmo e ver o real. Porque o seu cliente, ele vai fazer isso. Ele vai imprimir essa estampa pra ver, poxa, tá legal o tamanho? Você pode criar esse hábito, né? Eu já me acostumei a olhar assim. E também, eu sou muito livre em relação às medidas, justamente porque quem vai definir mesmo se o tamanho tá legal ou não no final é o meu cliente. Então, como eu estou criando livre, né? Uma estampa livre. Pra mim, pro meu olhar, já tá ok. Então, eu dou um cancel aqui. Né? Era só mesmo pra ver como é que tá ficando em relação a tamanho num espaço, né? Como um todo, assim. Imaginando isso já numa peça. Vou duplicar mais vezes. Todos esses elementos que eu tenho aqui. Ah, aqueles ali já estão com um copo também. E affected posso vir visualmente. E aí 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 Agora eu vou unir os iguais para diminuir, né? Estou aqui com o shift selecionando todos os iguais. Eu seleciono e dou um delete para ver se eu peguei tudo que eu queria, né? Ó, vou unir tudo que é igual. Para quê? É só para diminuir a quantidade de camadas que eu tenho, né? Vai aumentando muito. Se meu arquivo ficar mais leve. Opa! E eu vou já começar a criar um raporte aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora que tá tudo ok, eu vou transformar em grupo. E vou ver aqui o que que ficou pra fora, né? Esse coração aqui faltou unir. E essa bolachinha aqui também faltou unir. Pronto, agora tá todo mundo aqui. Parte 1, né? Que essa é minha primeira proposta. E claro, agora eu vou só dar aquela repetida pra garantir que eu não preciso fazer nenhum ajustezinho final. O que que eu posso fazer? Pego aqui, ó, duplico esse meu primeiro grupo, comande E, né? Ou Ctrl se você tiver no índice, ele vai fechar. E eu vou simplesmente, ó, com o Shift, jogar pro lado. Agora, tô pressionando o Alt Shift pra ir pra baixo. De novo, ó, Alt Shift. Alt Shift, só pra bater, é pra ver um, opa, deixa eu colar aqui, pra ver um geralzão, né? Se tem algum buraquinho. Que, ai, é estranho, né? Eu elogiar, parece que sou uma mala. Mas é que realmente eu adorei. Então, deixa eu só confirmar aqui. Mas, ó, esse espacinho aqui, se essa bolachinha aqui tivesse um pouquinho deslocada aqui mais pra lateral, né? Eu teria uma distribuição mais harmônica aqui. Esse ponto me chama a atenção. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no meu arquivo, né? Que tá editável, que tá aberto. Vou completar essa bolachinha aqui. Pera aí, que não tá pegando. Aqui, peguei meu arquivo. Vou aqui, ó. Vou completar. Pode até, ó, tirar a visualização dos outros. Dá até pra jogar fora, né? E vou trazer essa bolachinha. Vou deslocar ela um pouquinho mais aqui. Pra ela completar mais aquele buraco, né? O que que você pode fazer pra ficar mais fácil visualizar aquele buraco? Deslocar tudo, né? Desloca, corta de novo o seu raporte. Assim, você não tem que ficar adivinhando, né? Vou fazer assim que vai ficar mais fácil pra visualizar. E o processo agora é cortar o raporte e jogar ele pro lado, né? Com o shift. Jogar todo mundo aqui pra dentro da demarcação aqui do meu raporte, né? E aí, centralizei melhor aquele espaço. Que era o que tava na beiradinha. Eu coloquei ele aqui e centralizei melhor. Agora, está ok. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou duplicar esse meu fundo. Vou colocar esse meu fundo aqui dentro da minha pastinha de arte. Porque essa foi minha primeira proposta. Eu posso salvar em dois arquivos, né? Posso salvar A e B. Ou fazer como eu vou manter aqui no exercício, arte 1. E vou pôr depois arte 2 e deixar elas no mesmo arquivo, né? Se fosse pro cliente, eu ia mandar A e B, caso eu fosse mandar duas propostas ou duas colorações. Mas pra mim, eu guardo no mesmo, mas muito organizado pra eu saber o que que é. Então, eu tô com a minha arte 1 ok. E agora, eu vou pra minha segunda proposta, né? Então, eu vou eliminar aqueles elementos pequenininhos. E a minha segunda proposta seria uma brincadeira, assim, mais chamativa. Eu queria que, em vez de tão romântico, ficasse mais fã, mais divertido, né? Aqui, eu vou jogar fora a minha linha guia só pra não atrapalhar a visualização pra você. Mas, eu poderia deixar essas linhas guias e puxar outras e trabalhando. Como eu já tô acostumada, não importa. Eu sei focar a linha guia, mas vai virar uma confusão. Então, você pode... Então, no caso, eu vou deletar. Porque quando eu precisar, né? Da minha arte aqui, que tá no mesmo lugar, ele já tá com o raporte ok. É só eu clicar aqui, ó, num desses elementos, ó. E ele seleciona. E eu posso puxar minha linha guia novamente aqui, né? Deixar ele organizado. Só pra explicar o que que eu vou fazer pra não virar uma confusão pra você, tá? Então, imagine que estamos aqui, então, partindo do zero. E eu quero deixar essa arte agora mais fã, mais divertida. Não tão romântica, né? Como eu deixei aquela primeira que ficou toda fofinha. Pra isso, eu vou trabalhar uma outra cor de fundo. Vou fazer uns testes aqui. E também vou deixar esses meus elementos maiores. Vou deixar eles, o meu elemento maior, com nove centímetros aqui. Que é a minha, meu bulezinho. Comande T. O processo, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou duplicar. Dar um comande G nesses originais aqui. Vou já guardar meus elementos, né? Eu sempre deixo meus arquivos originais guardados. E vou trabalhar com esses aqui. E agora sim, eu vou... É... Por eles no tamanho que eu quero. Olha, ele já tá... Já tá praticamente no tamanho que eu quero. Que eles vão ficar grandes. Vou diminuir um pouco aqui pra não ficar tão grande. Agora, eu vou vir... Com ele aqui, proporcional. Mesma história que eu fiz ali... Do outro, né? Dei uma ajustada. Só pra ter esse como maior... E os biscoitinhos um pouco menores, né? E agora, é aquele processo. Criar meu raporte com uma outra proposta. Então, eu tenho uma outra coloração. Como eu tô pensando em roupa de cama, eu ainda deixei uma coloração mais clara. Só que aqui, puxa mais pro divertido. A vontade de pôr um preto aqui é enorme. Mas eu não vou fazer isso, né? Vambora criar a coloração. A coloração. O novo raporte mais divertido aqui. E esse daqui, como eu tenho algumas sobreposições, eu tenho que pensar na hora que eu vou unir minhas camadas. Porque ou eu vou ter que mascarar pra esconder, ou eu vou ter que deletar, ou eu vou ter que deixar mais camadas abertas. Existem várias opções pra eu diminuir a quantidade de camadas. Mas, é, não interferir numa alteração, né? Rápida, futura, caso eu precise. Então, simplesmente, você pode vir. Eu vou primeiro tirar a visualização desses aqui. Porque como eu tenho tudo copy, isso atrapalha na hora que eu vou unir. E posso acabar unindo algo que eu não precisava, né? Então, tirei a visualização ali. E vou ver aqui, ó, os que estão iguais e próximos, que eu já posso ir unindo. Literalmente, aqui na minha ordem, ó. Que não atrapalhem. Primeiro, eu faço essa junção aqui rapidinha, né? Já diminuí bem. E agora, eu vou olhar se tem alguma coisa que eu posso unir. Que não vai atrapalhar a minha ordem, né? Então, tipo, essa xícara tá aqui. E essa xícara tá aqui. Ó, já atrapalha. Se eu não quiser isso, então, tem que deixar separada ou criar alguma máscara. Mas, vai continuar separado. Então, essa xícara, ó, tá por cima de tudo. Então, eu posso unir com essa daqui, que não vai ter problema. Pra eu não ter que fazer nenhuma máscara, nenhuma interferência aqui nos meus elementos, essa seria a minha melhor solução. Posso diminuir mais ou simplesmente deixar assim. Já vou fechar a arte. E vou trabalhar aqui dentro do meu grupo, já criando o meu raporte, tá? Então, vamos lá. Vou puxar aqui minha linha guia. Sempre bastante cuidado quando você começar a mexer no tamanho do canvas, agora que você já tem outras coisas, né, escondidas. Às vezes, eu já cometi esse erro. Mexer no impulso, né, como já tô acostumada. E acabar cortando alguma coisa que eu não queria, né, que tava escondidinha aqui só pra eu trabalhar, né. Ó, em algum momento eu puxei um elemento daqui, joguei pra cá e uni. O que que eu faço quando eu cometo esse erro? Vou lá nos meus elementos, que eu tenho tudo guardadinho, ó. Duplico ele e jogo lá na minha área de trabalho novamente. Gente, eu, né, às vezes faço isso. Vou trabalhando aqui, ó, rapidinho. Quando vejo no impulso, puxo e não tenho mais meu elemento aqui pra trabalhar. Eu vou diminuir ele. Você vê, né, quando eu não organizo o negócio de início, depois eu fico tendo problema de entender o que que é cada coisa. Por isso que não adianta. Tem que, tem que organizar. Sempre que eu não organizo no início, eu... Depois tem que me perder pra me encontrar, né. Eu sempre tenho o hábito de deixar os arquivos que eu tô trabalhando de início sem o nome copy. O copy sempre tá onde eu tô aqui trabalhando. E quando eu não organizo, eu tenho que organizar. Se não no começo, no final, né. Não tem jeito. Fica atrapalhando. 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 E agora, aquele processo. Vou duplicar só pra ver se tá ok meu raporte, né, se eu não tenho algo que eu possa melhorar. Dupliquei o grupo, uni, né, transformei tudo numa coisa só, porque eu só quero o quê? Bater ele aqui, ó, pra ver como é que tá esse meu raporte. Ficou um raporte de quase 50 por 30, né, um raporte grande. Tá aqui, outra proposta divertida. Vamos organizar isso aqui. Então, vamos lá. Então, tá aqui. Tem uma, duas propostas, né, com uma ideia de mensagem diferente pra cada uma. Claro, as duas são propostas fofas, né, porque os elementos eram, né, mais românticos. Mas, são artes que quando eu criei, eu queria passar sensações diferentes. Então, uma ficou super romântica, delicada e a outra ficou bem mais divertida, mais chamativa, né, mais alegre. Então, assim, eu adorei ambas as propostas, mas, com certeza, se eu tivesse um pijama com uma estampa dessa, eu não ia usar como pijama. Já virou desejo e ia virar uma camiseta com certeza. Agora, curte esse vídeo pra eu saber que você gostou e aí eu crio mais vídeos assim. Comenta, me fala se foi útil, se você gostou do exercício. Compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E não deixa de se inscrever no canal. Assim, você me ajuda a continuar compartilhando conhecimentos do mundo da estamparia e das artes. E ativa o sininho das notificações, pra você sempre ser avisado das novidades que rolarem por aqui. E me segue no Instagram, arroba Cantes Galharine. Lá eu compartilho muito mais dicas, meus desenhos, compartilho o meu dia a dia também. E você pode me enviar suas práticas ou insights que está tendo com esse conteúdo aqui. Vai lá, arroba Cantes Galharine. Eu vou adorar compartilhar a sua arte. Até a próxima e boa prática! Tchau!